Salve galera do canal, vamos Android dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo, cara dessa vez é um vídeo bem rápido, um tutorial bem rápido ensinando como você se registra no CodeZ, como se registra não cara, como faz pra entrar dentro do jogo, tá ligado? Porque se for pra registrar você tem que botar número de telefone chinês aqui, criar um bagulho bem louco e eu não tenho essas paciência não cara, eu quero saber de jogar, jogou tá bom, sabe o que você faz cara, só vem aqui ó, tem 3 opções aqui embaixo, primeiro, o do meio e o terceiro aqui que tá em laranja, você vem aqui no primeiro ó, pum, clicou no primeiro, ele vai criar uma conta sozinho pra você, primeiro quando você entrar no jogo vai dar erro cara, vai dar login, erro, você aperta confirmar ali até esse quadradinho que tá cinza ali, do lado do amarelo, do lado esquerdo, ficar vermelho ó, ó tá vendo esse negocinho cinza que tem aqui do lado do negócio amarelo, lado esquerdo, isso aqui tem que ficar vermelho, se liga, você vai apertar estático e vai ficar dando erro, até uma hora que vai aparecer uma mensagenzinha da própria coisa, aqui ó, apareceu uma mensagem mensagem ó, aí você fecha essa mensagem, ficou vermelho, aperta start, agora vai entrar no jogo, quer ver? sem corte, é pra você ir lá lá, foi, já vamos entrar no jogo cara, aí aqui vai entrar no menu do jogo, e você vai entrar de boa na partida, aí aqui cara, aqui é o lobby do jogo ó, aqui tem várias opções, aí você vem aqui em game, aperta aqui game, apertou, escolhe aí quantos jogadores, um, dois ou quatro, aí se tiver amigo você coloca, se não tiver, você escolhe automaticamente, e é assim, entrou no jogo, tá aí, beleza? espero que vocês tenham gostado, deixa o like maroto, tamo junto, fico Deus e falou, tchau!